Música Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui dois, aqui dois, aqui dois, aqui dois, aqui dois, aqui não, aqui não, aqui dois, 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 aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui dois, 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 aqui não, 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 aqui dois, 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 aqui não, 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 aqui Se a bolinha tá alegre Se a bolinha vem, vem, se a bolinha vai Se a bolinha faz cara alegre Xapolia Faz Cara Alegre Xapolia Vem Xapolia Faz Temulia vai! Temulia vem! Temulia! 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 Malinha! Temulia vai! Temulia vai! Temulia vai! Temulia vai! A FISH! A FISH! A FISH! A FISH! Música Tchamulia vem, Tchamulia vai Tchamulia, Tchamulia